Bem-vindos de volta. Vamos jogar Grandia. Estamos aqui em uma dungeon nova depois da montanha e vamos seguir em frente. É, já faz um tempo que eu não jogo, porque eu tive um imprevisto, não consegui gravar na semana passada, mas aqui estamos nós. Uma mana egg logo de cara, é isso? Heee, mana egg, beleza. Ok, mas só tem isso? E esses caras aí? E aí, meu? Ok. Então, isso aqui não é nada. Hum, engraçado esse lugar, hein? É, eu estava querendo lutar com esses caras aí. Mas, parece que não é batalha, só enfeite, sei lá. Enfim, aqui é o save point. Por onde eu entrei? É, certamente não é pra cá. Coisas interessantes pra cá. Opa! É magia. Bom, pelo menos me pegaram pelas costas. Tive até iniciativa. Maravilha. Hum, bastante gente também. Tive até iniciativas. Quatro caras. Quatro caras. Vamos ver. Tem alguém preparando magia. Ou o cara que o... O Gawain, o Gajun vai atacar. Então, esse aqui já era. Ah... Será que eu consigo dar a volta com o Sui? A Fina? Ah, eu não precisei dar a volta. Mas o cara não morreu. Então, taca a Sui antes que o cara usasse magia. Maravilha. Ah, porra que foi essa batalha? Isso porque eu tive a iniciativa, apesar de ter pisado numa armadilha. Mas o cara... Vai entender. Nossa, vai demorar para o Gajun ganha nível, hein. Ok. Opa! Mais galera. Dessa vez fui pego pelas costas. Eu vou mostrar essa batalha. Elite Clip. Ih, tem alguém preparando magia. Espero que não seja... Pra confundir, hein. Ah... Estamos perto do Save Point, então. Força Máxima! Oh Flame Burnham! Qualquer coisa é só voltar pro save point e recuperar a magia. Recupera esse IP também, se não me engano. Deixa eu pegar esse cara que tá carregando a magia. Seis são muitos pra caramba, hein? E... deixa eu ver... Burn? Faz isso, meu. Vou usar magia. Burn! Tem um cara carregando magia. Esse aqui... Ahn... Tem uma magia bem... ...vulida, hein? Eu acho que eu vou fazer o seguinte com esse cara... Hum... Usa isso aqui... Ih... Mio lento, né? Ahn... Bom, deu certo. Power do Universo! Ahn... Vamos ver qual é que é desse Dragon King! Ahn... Dragão King! Pega todo mundo? Beleza, hein? Vem! Prova de novo! Maravilha! O save point, se não me engano, recupera isso também, né? Essa aqui era a última batalha, se muito não me engano. Não, tem mais um cara ali. Deixa eu só pegar esse baú. Rolf... Charm... Hum... Vou ter que descartar alguma coisa. Hum... É... Não... É... Vão, Antiduto! Pega isso aí... Agora, enfrentar o nosso amigo... Que está aqui... É... Clip Soldier! Não sei o que eu tinha enfrentado na primeira batalha, mas... Vamos pegar esse cara aqui... Uh... Uh... Usa magia! Continua usando magia... Ufa! Flame Burnham! Não posso usar a habilidade com o Guidwin porque, ele já usou. Beleza! Esse cara tá carregando, então você vai morrer. Não vou arriscar que nem na última batalha, né? É... Bom, esse cara vai morrer. As earthquakes são perigos! As earthquakes são perigos! Muito fácil! Certo, Cacete? Muito fácil! Cacete! Não! 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 Acho que já peguei tudo que tinha. Provavelmente. Isso aqui aparece pra gente? Não! Maravilha! Oh! Não era isso que eu queria, jogo. Vorta, volta, volta. Ou eu subi? Não, não subi, não. E os inimigos não se ressurgiram. Perfeito. Então, recupera. Salva. E... Tem uma coisa pra pisar aqui. E trazer esses caras pra... Pancadaria. Não tem... O mesmo botão no chão. Aparentemente. Ah, então deixa esse cara pra lá, vai. Oh, cenário, cenário, cenário. Enfim... Vamos ver... Pra cá... E... Vamos subir para... O novo... Não. Opa, acho que tem inimigo novo aqui, eu imagino. Não vou usar magia, não. Já usei bastante porque eu estava bem perto do save point. Deixa eu matar esse cara aqui. Agora eu te... Taca o cara que vai atacar mais cedo. E agora... Vai todo mundo atacar. Então... Prefiro matar e... Já elimina um cara, né? Mas mata este daqui com a Sui. Espero que mate. Beleza. Oh, louco. Sui bem forte. Não sei se a Sui que é forte ou se esses caras são fracos, mas... Enfim... Certo. Perfeito. Tranquilo. Agora vamos ver... Tem um ponto de observação... Ah, engraçado. De onde é que eu vim? A câmera balançou. Eu vim daqui. Eu vim daqui? Essa... Esse caminho aqui. Irk. Ah... Que diabos o jogo? Enfim... Ah... Eu acho que eu vim daqui. Isso sim. Então... Vamos ver... Ah... Pra cá primeiro. Que tem essa área verde. Tem... Armadilhas. Antes de ir na armadilha... Vamos pegar... Dinheiro. E... Acho que mais nada, né? Mais nada. Então... Vamos lá. Pode vim, galera. Não sei se eu estou com a melhor arma possível pro Justin. Mas... Vamos... Assim mesmo, né? Beleza. Eu acho que... Algumas batalhas... A suita melhor e outras o Justin. Pelas armas. E a fina ruim contra todo mundo. Deixa eu... Tentar trocar de arma com ela. Porque... Isso aqui não está sendo muito útil. É... Vamos ver se faca... Melhora. Tem um cara aqui. Confesso que não reparei se a Sui melhorou, mas... Enfim. Que parte que deu certo. Vou ter que descartar alguma coisa. Ah... Mas vai valer a pena. Hum... Eu tenho bastante desses itens de cura. Eu não estou nem usando. Então... Vamos assim mesmo. Esta arma serve para quem? Ah... Serve para o Justin. Beleza. Eu... Peraí, peraí, peraí. Ah... Jogo. Azul é coisa boa. Amarelo é... Inalterado. Vermelho é ruim. Porra... Você... Por que que você precisa mudar tudo? Vem grande. Por quê? Por quê? É... Bom... É... A arma não melhorou, mas... Eu posso vender a que está no meu inventário. Ou descartar. Que eu consegui outra do mesmo tipo, né? É... Alguma coisa a mais para cá. Ah... Acho que... Tem uma cordinha. Vamos... Ver essa cordinha... Daqui a pouco. Deixa eu explorar esse andar primeiro, né? Aqui... Eu... Lurk! Bom... Mas chegamos. Ok. Tem mais batalha por aqui. É... Deixa eu só ver... Aqui não dá para subir. Essa área verde aí... Te barra bem o caminho. Vamos enfrentar esses caras. Vixe, pera. O ataque da Fina conseguiu piorar. É... Deixa eu ver uma coisa. Deixa a faca, porque ela tem um nível maior com isso. Né? Ah! Péssima ideia tentar fugir dos inimigos. Principalmente quando você está com um grupo grande. É... Bom... Como eu fui pego de emboscada, acho que eu vou mostrar essa batalha. Não, não vou não. É... Fui pego pelas costas nessa última batalha. É... Nunca tente fugir dos inimigos. Isso raramente dá certo. Tem um interruptor aqui. Opa! Mais galera. Pode vir. Ah... Beleza. Antes de qualquer coisa... Eu quero explorar mais esse lugar. Aqui não tem nada. É... Engraçado. Tinha uma passagem para algum lugar. Não... Acho que eu confundi. Isso aqui leva para essa parte com a escada. Isso aqui a gente volta... Não... Não vamos voltar. Beleza. Isso aqui só tem... Um caminho. Que é esse daqui. Bom... Vamos por cima então. Só examinar um pouquinho essa área. Tem um inimigo ali. Vamos pegar ela. Ok. Derrotado. Agora deixa eu explorar um pouquinho essa área. É... É uma arma isso aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Isso aqui é uma arma. Não, não é. É... Aquela cordinha deve ser... Onde vimos anteriormente. É... Toda cara que seja. Bom... É uma arma, mas não podemos pegá-la. Tem dinheiro. E uma corda para cima. É... Não sei se é para vir aqui ou naquela outra escada. Vamos por aqui primeiro. Ok. Inimigos. Pegar eles. Ok. Ganhei um Fire Charm na última batalha. Eu já tenho esse item. Já tenho então. Não preciso de outro. Agora... Eu vim... Não. Não vim por aqui. É... Isso aqui parece um interruptor. Vamos ver o que que faz. Não. Não é interruptor. Vamos por esta ponte, mas com muito cuidado. Para não cair. Isso aqui é interruptor? Não, não é. Outro ponto de observação. Ah... Mas pera. Estranho. Ué. Eu vim daqui, não vim? Ahn... Pfff... Lugar confuso, hein? Não. Pera. Eu vim daqui. Ok. Então estamos... Na trilha certa. Eita. O jeito é descer... Por aqui. Não. Pera. Eu subi. Não. Desci. Ahn... Não. Mas pera. 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 Este lugar é familiar. Bom. É óbvio que é familiar. Porque... Ah. Save point. Pode ser. Salvar. E vamos voltar, né? Fazer o que? Estranho. Eu acho que... Tem alguma coisa faltando nesse lugar. É... Eu queria... Não, jogo. Não era isso que eu queria. Será que... Eu pegar esta escada e me leva para o outro lado? Ou me leva para o meu lugar? Ahn... Não sei. Ou... Eu estava no... Lado certo. Eu acho que eu estava do lado certo. Ou... Talvez esteja indo para o mesmo lugar. Vejamos. Por aqui. Não tem que ter ponto de observação. E... Não tem. Opa. Beleza. Isso mesmo. É. Estamos no caminho certo. Eu vi um save point do outro lado. Mas... Como é que vamos chegar? Ah... Parece que deveria ter uma ponte aqui. Só acho. Mas como é que eu vou ativar essa ponte? Ahn... Com certeza deveria ter uma ponte aqui. A questão é como... Eu vou fazer para... Que ela apareça. Por baixo ou por cima? Vamos dar uma olhadinha... Aqui. Inimigos. De onde eles vieram? Será que este interruptor cria inimigos indefinidamente? Esse outro interruptor... Opa! Ha! Aconteceu alguma coisa. Vamos pegar esses caras. Ganhei nível com a Sui. E esse interruptor aqui certamente fez alguma coisa de útil. Uma escada. Parece. Hum... Será que tem outro interruptor? Não parece que tem. Só este daqui mesmo. É... É... Bom... Ah... Isso aqui me leva para o segundo andar. Beleza. Lugar novo. Será que é interruptor isso aqui? Um é... Ah... Diabos... É... Bom... Tem uma ponte ali. Vejamos... Hum... Inimigos! Perfeito. Esse lugar é novo. Tem um item aqui. Vou ter que descartar alguma coisa. Ah... Interessante. Vamos descartar... Isto daqui. É... Parece ser uma boa ideia. E pegar esse elmo. Vamos ver. Equipem quem tem uma defesa baixa. Que seria a Sui. Se puder, claro. Não pode. Pode. É... Só com Justin ou com... Gadwin. Maravilha. Ah... O Gadwin já está. Mais alguma coisa? Parece que não. Agora... Chegamos aqui. Vamos ver aqui embaixo primeiro. Talvez tenha algum interruptor. Esse lugar aqui... Eu já vi antes. Acho que não. Opa! Opa! Espera aí! Um item aqui atrás? Sim! Dinheiro! Quase que eu perdi. É... Já nem sei... Pra que lado eu cheguei aqui. Mas... Não tem... Vamos testar esse sentido aqui. Se não for, por exclusão, é o outro. Ok. Era o outro. Então... Vamos... Dar... Na volta. Uma dângua até que interessante, né? Um pouquinho chata, mas... Legal. Metal Frog. Eu ganhei esse item. Que faz o quê? Ah... Parece bem interessante. Joga fora. Um desse Fire Road. Que eu tenho dois. Não estou usando nenhum. Metal Frog. Vamos ver. Espera aí. Isso aí aumenta o movimento. É isso? Não. Resist... Ah, não. Viajei. Não é tão interessante, não. Ah, sim. O que eu estava falando antes da batalha. Legal, mas chato. É interessante. Tem... Um design bem diferente, mas... Eu não gosto de ficar perdido. E esse lugar me faz... Parecer perdido. Enfim. Mais inimigos por aqui. Seguindo. Vamos ver o que temos por aqui. Talvez o interruptor necessário. Ainda não. Tem dinheiro. E mais um. Um... Um. Uma cordinha para baixo. Que bom. Espero que me leve para algum lugar interessante, né? Ah... Exame isso aqui. Tem dinheiro. E um interruptor verde. Parece importante E eu acho que é a única coisa Que temos por aqui Esse lugar aqui Tá me cheirando encrenca Deixa eu fazer o seguinte Eu vou curar A sua estava precisando Quer dizer, o HP dela é baixo mesmo Vamos ver o que faz isso aqui Não, não encrenca não Mas bem suspeita Esse é o lugar, né? Esse interruptor verde Bom, isto aqui é ainda mais suspeito, hein? Acho que Maravilha Esse interruptor vai nos levar Para uma área que tem um save point Outro save point Além do que a gente começa Nessa área Beleza Agora vamos voltar Apertei duas vezes o botão de ação Agora vamos voltar Espero que sem batalhas Espero que eu saiba Para onde tem que ir Eu acho que eu posso cair aqui Não, não posso Que bom Vou ter que dar uma volta Enorme Deixa eu ver uma coisa Deixa eu ver uma coisa Tem outra escada ou impressão minha? Impressão minha Peraí Peraí Ah, tem aquela galera Do começo do vídeo Da Começo da danga Então só nos resta A outra escada Eu acho que é esta Talvez não Não, 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 não Vejamos por aqui E agora Para cá Tinha item Não temos mais ponte Ou temos Temos Entendi como é que isso funciona Gira essa Não, girar não vai funcionar Bom, cheguei do outro lado Bom Ah, sim Tem aqui Já estava achando que Estava sem saída Este lugar realmente é confuso Se eu descer aqui Eu não volto Então Não sei se é uma boa ideia Descer Mas espera Já que estamos aqui Vamos ver Não Não tem inimigo Não tem item Tem uma área Que não podemos ir Diabos Cadê? Cadê a saída? Acho que é a única saída Ah, sim Não, não Não tem escada Diabos Ah Beleza É isso aqui Ah Alarme Ah Ah Estamos perto do safe point É isso? Não Então sobe Ah Já Já me localizei Mais ou menos Você vem por aqui Sobe isso aqui Talvez Sim Aí vai para o segundo andar Precisamos ir para o segundo andar Acho que isso aqui Acho que isso aqui é promissor Ah Droga Não, espera Isso aqui é um lugar diferente Definitivamente estou perdido Mas Tenho uma esperança Quanto a este lugar aqui Vejamos Inimigo já não tem mais Ah Beleza Chegamos no safe point Finalmente Então vou ficar por aqui Obrigado por assistir E até a próxima Tchau Tchau Tchau